Pedal dos Pebas Pedalzinho dos Pebas de hoje Com essa turma bacana aí ó Tá chegando aí ó, o negão do coco Passou, olha a galera aí ó É nóis Bora, bora Bora, vamos que vamos Pedal dos Pebas É nóis Chegando meu Peba aí ó Olha o que ele avistou aí na besta não Olha que beleza Olha que maravilha Olha Bom demais Negão do coco Chegando a área Falei mais Quatro Pebas Ali ó Tudo doido pra comer a goiabinha Eita nóis Que é que não quer Olha meu roia Olha meu roia Olha meu roia Como é a goiabinha meu roia Olha meu roia Ih Mais dois pebão ali ó Tudo aí repondo as energias Meu lindo E aí meu lindo E aí meu lindo É nóis Você tomou Ih-ha Vai dizer que meu lindo caiu Não foi o que? Meu lindo Nessa trilha aí Até Peba cai Espera aí Deixa eu chegar junto com você aqui Já era a cozinha pequenininha ali ó Deixa esse tamanhozinho Pega a visão Você caiu Oh não Caiu É na minha queda não falta trilha não Mas ele hoje caiu viu Na sua queda não falta trilha Não falta Não falta Na minha queda não falta trilha É isso aí ó A ideia é essa É isso aí é o pedal dos pé Vou cagar agora Vou cagar Vou cagar meu lindo Pelo amor de Deus só ensinar Vou cagar, vou cagar Dessa turma Olha só O pedal hoje É o pedal É o pedal É o pedal da cesta básica O dali já encheu o bucho Olha o daqui Olha só Olha só o que é fruta Aqui é mulher Olha só Pega quem Robão? Uma mulher menina Nossa Ei 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 Pega a visão Pega a visão Walter Jesus Pega a visão Walter Pega a visão Minha querida Estou te levando uma frutinha aqui chamada pitomba e uma goiaba vermelha para você Eita Libera Boa Vale bairro E Rodrigão, está levando o que aí? Pitomba 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 também Ó Vixe rapaz Olha só Faz uma melancia Você está cagando a perna Quem aguenta? Negão Negão com 20 anos também está com diarreia Está feia a situação do negão Está feia Feia Aí galera Dá um salve aí Vai Bob Vão passando 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 Vem embora meu rei Ô meu lindo Aguenta aí meu lindo Aguenta aí Aguenta aí que eu estou chegando Tem que encerrar com sua voz Tem que encerrar com sua voz Porque sua voz é aquela né Pega para a esquerda meu lindo Eu vou pegar para o seu direito Que aí você fica do lado né Pega para cá meu lindo Pega, pega, pega meu lindo Nós que somos os titios da trilha 38 e 37 anos A menina com 30 e 34 Cagando É Complicada a situação E aí meu lindo O que você tem a dizer aí? Manda um salve aí É o seguinte A galera precisa aí Se alimentar bem Certo Dormir bem Certo Vai descansar Certo E levar uma pena dessa Que você tem a dizer Ah Meu lindo, meu lindo Fruta Olha lá de Barcelona Ô meu lindo Meu lindo Diga para nós Encerra aí com aquela voz Vai lá Oferecimento Os Pebas É Sai negão Sai negão Sai negão Sai de barra negão Não tem a praia Oferecimento o que? Termina, termina meu irmão Vai lá, vai lá, vai lá Oferecimento Os Pebas É o Pedal dos Pebas Vem embora meu rei É o Pedal dos Pebas É o Pedal dos Pebas É o Pedal dos Pebas Fin nós Ítos